Hoje nós estamos aqui com a nossa querida Iris Stefanelli. Tudo bem, Iris? Tudo jóia! Bom, hoje eu não tô de repórter, que ótimo! A minha dermatologista linda é que tá me entrevistando. Tô amando, viu? Eu já levei umas bronquinhas, mas agora eu tô seguindo o caminho ali. Então conta um pouquinho pra gente o que você geralmente faz pra cuidar da pele. Então, Carol, aquela listinha todinha que você sempre ali, ó, me pede pra seguir a risca, né? É o seguinte, gente, no dia a dia sempre protetor solar, né? Pra não tomar bronca. Porque de vez em quando dá uma esquecida e trabalha com luz. Porque eu pensei, né? Eu falei pra ela, ah, Carol, nem tomo sol aqui em São Paulo, só nas férias. E a luz das câmeras, do estúdio. Pois é, gente, agora eu tô firme. É protetor solar durante o dia, vitamina C, um cremezinho também e depois eu venho com a maquiagem. É isso aí. Então, se você quer ficar linda, é só se cuidar com a Iris. Com a doutora Carol, viu, gente? Ela é fera. Então, cuidado. Proteção solar, tópica, oral, vitamina C, porque os anos chegam. Verdade. E também que venha marido juntos também. Obrigada. Eu fui nela, porque dá uma olhada na pele dela. Agora eu fico com a minha pele perto da dela. Eu que cheguei do Nordeste. Ela tá linda, tá linda. Já tá cuidando, já tá linda. É, ela tá lá dando um trato, porque é um negócio bem feio. Eu juro, eu tento o máximo, até pela saúde. Mas tem dia que eu começo lá, tomar minhas caipirinhas na beira do mar lá e brincar. Quando eu vejo, o negócio já torrou a minha pele. Não pode. É um minuto, né, Carol? É um minuto. Não pode. Ah, e tem que passar de novo, ficar passando na praia várias vezes. Toda hora, toda hora. Na praia, toda hora, tá? Eu esqueci, gente. Três em três horas no dia a dia, gente, na praia, toda hora. Toma o protetor oral, usa acessórios com proteção oral, com proteção nos acessórios, chapéu, o óculos. E vai ficar tudo bem. Então, obrigada, tá, Iris, pelas dicas de hoje. E, semana que vem, mais dicas pra vocês. Beijo e até semana que vem. Beijo, gente.